não são verdadeiros. Reconhecem que os resultados são falsos. Apresentam os editais. Esta é a grande questão. Apresentam os editais. Se os editais comprovarem de forma inequívoca que a Fraglim ganhou, nós não temos necessidade de continuar com essas manifestações. Não temos necessidade de continuarmos com essa reivindicação. Vamos aceitar que a Fraglim ganhou, ganhou. Mas apresenta os editais ao povo. Apresenta as evidências ao povo. Apresentem. Porque há um candidato, esse vosso candidato diz que quer combater a corrupção. Se quer combater a corrupção, então comece agora com atos de transparência. Apresenta editais. Venha público, dê a cara, dê peito às balas, como se diz, e apresenta editais. Para que todo mundo saiba que a Fraglim ganhou. A Fraglim nunca fez isso. Em 30 anos nunca apresentou editais. No ano passado, nas eleições autárquicas, nós também desafiamos o partido de Fraglim para apresentar editais. Também nunca apresentou editais. Portanto, logo, a Fraglim, nos últimos 30 anos, nunca ganhou eleições. Está-se a manter com base na força. Está-se a manter com base no assassinato. Está-se a manter com base nas ameaças. Está-se a manter com base no suborno. Algumas pessoas diziam, ah, não, Venâncio, ah, vamos passar agora nesta fase, depois já de se ver o próximo ciclo. É assim como é feito desde 1994. Nós estamos a passar 30 anos, 30 anos a exempurrar o assunto com a barriga, como se diz. A cantar músicas para o doido dormir. A usar penas de avestruz para a criança apanhar a sua soneca. Quer dizer, não podemos continuar com esta maneira. São 30 anos. 30 anos. Não é brincadeira. Três décadas a fazer sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Em algum momento temos que dizer que basta. Como diz a Emacua, na Ampula, Ana Malala. Chega, basta. Em algum momento temos que parar com isto. Querem diálogo? Nós estamos abertos ao diálogo. Nós não fechamos as portas do diálogo, estamos abertos ao diálogo. Condição número um. Tem que nos apresentar os editais. Tem que apresentar os editais. Tem que apresentar evidências de que ganharam. Para que nós também sentamos e compreendamos que afinal de contas podemos estar a fazer uma manifestação sem razão. Podemos estar a reivindicar sem razão. Aí vamos aceitar, vamos nos corrigir e vamos arranjar um entendimento. Estamos interessados, de fato, em ter entendimento. Estamos interessados que não haja paralisação por muito mais tempo. Mas são 30 anos de eleições fraudulentas. Também queria aproveitar agora a dizer a todo o nosso povo moçambicano. Tivemos dois ou três casos registados de algumas lojas de alguns irmãos nossos que foram vanderizadas. Uma foi uma loja de bebidas, outra foi uma loja de alimentos. Essas imagens passaram, são evidentes. E eu quero pedir encarecidamente a todos os moçambicanos, todos aqueles que acreditam nesta causa. esta é uma causa nobre. Esta é uma causa de verdade. Esta é uma causa de sinceridade. Esta é uma causa de honestidade. Esta é uma causa de integridade. Então nós não podemos, durante as nossas manifestações, usar outro tipo de valores que não são estes. às causas da verdade, da integridade, da sinceridade. Não pode. Nós estamos a dizer que há resultados falsos. Queremos verdade. Queremos resultados verdadeiros. Então não podemos também usar métodos falsos, métodos de vandalismo, métodos agressivos, métodos de violência, métodos que ofendem os direitos dos outros. estes senhores que têm as suas mercerias, têm as suas lojas, eles também são vítimas. Muitos deles são pessoas, são chantageados pela polícia municipal, são chantageados pelas finanças, são chantageados pelas alfândicas, são pessoas que passam mal. Têm famílias, têm pessoas para alimentar. Muitos deles foram pedir empréstimos ao banco. Então eu quero pedir encarecidamente ao meu povo, não vandalizemos lojas, estabelecimentos, empresas privadas e públicas também. Não precisamos fazer isso. Nós temos é que manifestarmos pacificamente com os nossos cartazes na rua, pacificamente. Agora, o que acontece é que a polícia que está a usar violência, nós já dissemos aqui, a polícia está a usar violência, a polícia está a matar cidadãos, nós já dissemos, o povo tem o direito legítimo à autodefesa. Então o povo pode se defender, aí eu dou o meu aval, aí eu dou a minha força. Se for para nos defendermos, balas verdadeiras estão-nos a matar, estão a matar nossos filhos, estão a matar nossos vizinhos, estão a matar nossos companheiros. Aí temos o direito de nos defender. Temos o legítimo direito à autodefesa. Então aí o povo pode se defender, isso sim, isso sim. Aí a gente tem o direito de defender a nossa própria vida. Essa autodefesa é um direito fundamental. Está bem. Isso nós temos que fazer. Por isso que volto a dizer as Forças de Defesa e Segurança, não obrigam o povo a usar o direito da autodefesa no seu ponto mais extremo. O país pode entrar, de fato, num caos e sem volta nenhuma. Portanto, não vamos chegar a esse ponto. Meus irmãos, era esta comunicação que eu queria dar. saíram algumas notícias que o Venâncio está fugido, fugitivo, não sei o que. Eu sempre fui claro, aliás, eu fui o primeiro a dizer que eu estava em parte incerta. Sabem que o meu advogado foi alvejado com 25 tiros. O nosso mandatário do partido Podemos, também, foi morto barbaramente e como se não bastasse, estão a haver muitas incursões da Polícia Secreta, da Polícia de Inteligência, que está a perseguir os nossos delegados provinciais, está a prender os nossos homens, eu próprio, no dia em que saí para o primeiro dia da nossa manifestação, tinha a casa toda cercada, até tinha pessoas na porta da minha casa, que era para me impedir de eu ir à manifestação, que tive que arranjar formas de como despistá-los de sair. Portanto, acho que todo mundo já compreendeu e já tenho visto que os comentários são feitos que eu não podia de forma nenhuma não me preservar, estou a preservar, por isso que estou neste momento em parte incerta no sentido de preservar-me para eu continuar a fazer a luta. Eu acho que faço melhor a minha luta por este povo estando vivo do que estando morto. Então, é por isso mesmo que eu continuo neste momento em parte incerta porque quero continuar a lutar pelo meu povo, quero continuar a dar o melhor de mim pelo meu povo. Portanto, não é segredo absolutamente nenhum que o Partido Frelimo neste momento tem os seus esquadrões da morte espalhados à procura, a caçar-me a todo custo para me matar. Eu já disse isso, toda a gente sabe disso, que o Partido Frelimo quer mesmo me matar, quer acabar comigo e nós tivemos informações classificadas dessa operação que já foi assinada, já foi ordenada para que isso pudesse acontecer. Portanto, acho que vão todos compreender que essas notícias que estão a sair agora não surpreendem absolutamente a ninguém. Então, meus irmãos, era esta informação que eu queria dar, nós amanhã continuamos com a nossa manifestação, sexta-feira vamos manifestar, queria convidar todos os bairros, todos os quarteirões, todos os distritos, todos os postos administrativos, todos os capitais provinciais, para estarmos nas ruas, a nossa manifestação agora é de rua e volto a repetir, qual é o nosso lema? Manifestação contra raptos, sequestros, gás lacrimogênio e balas verdadeiras contra o nosso povo. Claro, o denominador comum de tudo, qual é que é? Resultados falsos, adulterados do senhor Dom Carlos Massim. Isso nós sabemos que é desde o início, é o nosso denominador comum. Portanto, o meu povo, era isto que eu queria partilhar convosco, muita força amanhã, beba muita água para a gente voltar às ruas logo de manhã, manifestando em todo o país, todos os bairros, todas as localidades, todas as capitais provinciais. Vamos, e o nosso método tem que ser o mesmo, não vamos indicar nenhum lugar de concentração, todos os bairros devem ter o seu próprio local de concentração. Para dizer a verdade, a concentração é em todas as ruas deste país, é em todas as avenidas deste país, é em todas as rotundas deste país, é em todos os pontos em que é possível nós podermos marchar, cantar, reivindicar, por aí. Portanto, isto é o método que nós vamos usar, conforme vocês vêm, não é efetivo para estarem nas ruas todas deste país. e aqueles que não participaram nestas manifestações, hoje recebi muitas mensagens a dizer que, bom, queríamos ficar de fora, mas nós estamos dentro. Então venham, juntem-se a todos nós, há vários números de advogados que algumas organizações já colocaram à disposição para quem quiser assistência jurídica, vamos espalhar estes números para assistência jurídica aos nossos membros, vamos também nos interajudar, há irmãos nossos que estão a ser mortos, vamos ajudar para enterrar estes irmãos, os irmãos estão feridos, vamos contribuir, são heróis nossos, estão a morrer na causa, estão a tombar em combate, mas o nosso combate continua, vamos continuar a lutar, vamos continuar, como dizia Levino Dias, pela verdade, vamos até o fim. Volto a repetir, como dizia o doutor Levino Dias, pela verdade, vamos até o fim. É essa a mensagem que eu queria transmitir hoje. E como sempre faço, amanhã, elas continuamos, portanto, não paramos, dia da manhã também vai ser muito interessante, para que se reconheça que o povo é que tem um poder, é povo no poder, a soberania reside no povo, a soberania não reside num partido, a soberania não reside na CNE, a soberania não reside no STAGE, a soberania não reside no Carlos Matosinho, a soberania não reside na polícia, a soberania não reside num grupinho, a soberania reside no povo. Então, é o povo que deve dizer o que é a verdade e o que é a mentira. E o povo já identificou o que é a verdade e o que é a mentira. respeitemos a soberania do povo, respeitemos a vontade do povo. Porque quem quisesse colocar contra a vontade do povo, desafiando a vontade do povo, está a desafiar a Deus. E não há ninguém que se possa manter de pé quando desafia a Deus. Por isso que achei também muito triste ver o reverendo Carlos Matosinho a fazer uma oração hoje. Que vergonha! A palavra de Deus diz que aquele que é falso, mentiroso, até a sua própria oração é abominável perante a Deus. Quer dizer, o ímpio, mentiroso, mafioso, fraudulento, quando está a orar para Deus é uma abominação. O doutor Carlos Matosinho, o que ele estava a fazer hoje é abominação. Ele estava a orar mas perante a Deus aquilo era abominação. abominação, não era oração, aquilo é uma abominação. Então, meus irmãos, meus pais, meus irmãos, todos nós, que Deus abençoe a todos nós, que as asas do Senhor possam cobrir a todos nós dar um bom descanso, reflexão e a revolução já chegou. O presidente de Acama dizia que acho que a hora já chegou. Nós podemos simplificar as palavras do nosso mestre e dizer a hora já chegou. A hora já chegou. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Um beijo e tchau.